Foi realizado no último final de semana, domingo, dia 27 de novembro, na cidade de São João Batista do Glória, a quinta etapa do Circuito Mineiro de Karatê, evento que tem a chancela da Federação Mineira de Karatê. Aproximadamente 300 atletas de diversas cidades do estado de Minas Gerais estiveram presentes no evento. A delegação da academia foi de 29 atletas, dois técnicos e dois delegados de equipe. A comissão piuiense, composta pelos pais e acompanhantes, foi acima de 100 pessoas. A academia Koryukam, da nossa cidade, conquistou um total de 24 medalhas. Foram 7 medalhas de ouro, 10 medalhas de prata e 7 medalhas de bronze. E, ao final do evento, obtiveram a quarta colocação geral. Esse evento marcou o fechamento do calendário esportivo durante o ano de 2022, com um saldo muito positivo para o esporte da nossa cidade. Já em 2023, inicia-se o novo calendário, com a primeira etapa do Campeonato Mineiro de Karatê, que será sediado, onde? Na cidade de Piuí, pela Federação Mineira de Karatê. Concluiu, então, o professor Hernani Melo, essas informações que ele aí nos passou. Parabéns a todos os atletas da Academia Koryukam, aqui de Karatê de Piuí. O sensei Hernani Melo e todos os atletas aí. Parabéns a todos vocês que participaram aí desta quinta etapa do Karatê, Federação Mineira aí do Karatê, o Circuito Mineiro de Karatê de Minas Gerais. E Piuí fez bonito. Que beleza. Ô, Roseli, eu nem sei como é que luta o Karatê e tudo mais, quem sabe é o Cecei lá, mas eu queria sair bem nas fotos, igual esse pessoal saíram aí. Cadê eu, Daniel? Coloca aí aquela foto principal, aquela que tá todo mundo junto. Olha pra você ver como é que... Um pessoal bem aparentado ali, nossa senhora, bonito, hein? Não é? Olha só. Todo mundo bonito. É, se eu saio nas minhas fotos bonito desse jeito aí. É isso aí. Todo mundo com a medalha ali, a maioria. Olha pra você ver que sensacional. Parabéns aí, o Cecei Hernani e toda a equipe aí, né? É isso aí. E foram 24 medalhas aí para Piuí. Parabéns. E como a gente já trouxe ele aqui, os atletas, né? Aí, Maria Júlia. Só a gente bonita lá. Parabéns a todas vocês aí, as meninas que fizeram bonito aí no Karatê, nesta quinta etapa do Circuito Mineiro. É isso aí, pessoal. Representando realmente. Um abraço para toda a turminha aí, viu? Parabéns mais uma vez. Parabéns.